Olá, a gente abre esse boletim com uma oportunidade para você que tem ensino superior na área da saúde. As inscrições para o concurso de oficiais do quadro de saúde da Polícia Militar do Rio Grande do Norte estão abertas até o dia 17 de fevereiro. São 78 vagas que selecionarão médicos, dentistas, farmacêuticos, nutricionistas, veterinários, psicólogos, assistentes sociais, biomédicos e enfermeiros. O salário é de R$ 9.300 e as inscrições acontecem exclusivamente pela internet através do site institutoconsumplan.org.br. O preço médio da gasolina comum comercializada aqui no Rio Grande do Norte caiu 1,42% no comparativo entre as duas últimas semanas. A pesquisa de preços realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis constatou que a tarifa média de R$ 6,99 era R$ 0,10 menor do que na semana anterior. Apesar do recuo, a gasolina aqui no estado continua se destacando negativamente. É a terceira mais alta do país, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, que tem um preço médio de R$ 7,31, e o estado do Acre com R$ 7,07. A pesquisa compreende valores verificados em 56 postos de gasolina diferentes aqui do nosso estado. O valor verificado como preço médio, mesmo assim, permanece muito acima da média, cerca de R$ 0,30 a mais. Lembrando que o valor da média nacional é de R$ 6,66. O número de novas empresas de micro e pequeno porte teve um crescimento de mais de 17% no Rio Grande do Norte em 2021, comparado a 2020. Ao longo do ano, foram abertas mais de 46 mil empresas e outras 16 mil negócios encerraram as atividades, o que resultou em um saldo de quase 30 mil novas empresas criadas. A abertura de empreendimentos elevou para mais de 220 mil o número de empresas de pequeno porte instaladas em solo potiguar. Os dados foram divulgados pelo SEBRAE no Rio Grande do Norte, que divulga mensalmente boletins com os indicadores sobre pequenos negócios. Para quem desejar se informar, basta acessar o portal rn.sebrae.com.br. A maioria desses negócios criados atualmente se enquadram na categoria do microempreendedor individual, o MEI. E por falar em micro e pequenas empresas, o Transforma RN, projeto que promove o desenvolvimento tecnológico de empresas no Estado, está com inscrições abertas para oferta de mentorias de transformação digital. E o melhor, é tudo de graça. A iniciativa é do SEBRAE em parceria com outros órgãos. Ficou interessado? Então, o primeiro passo é preencher o termo de adesão ao projeto no site digital.rn.sebrae.com.br. O fim de semana será de seu parcialmente nublado com chuvas isoladas, especialmente na região oeste. Em Natal, a máxima prevista chega aos 32 graus, com mínima de 25. Santa Cruz terá máxima de 35 e mínima de 21 graus na madrugada. Em Caicó, a máxima chega aos 36 graus, com mínima de 22. E em Mossoró, o fim de semana terá máxima de 34 e mínima de 23 graus. Dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, Enane, 2019, divulgados recentemente, preocupam. Uma em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos está acima do peso. A obesidade também foi registrada em mais da metade das mães com filhos nessa faixa etária, 58,5%. A pesquisa foi encomendada pelo Ministério da Saúde e avaliou 14.558 crianças e 12.155 mães biológicas em 123 municípios brasileiros. Segundo os pesquisadores, o excesso de peso prejudica o crescimento e o desenvolvimento infantil e pode gerar doenças crônicas graves ao longo da vida, como problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até o câncer. E esses resultados trazem evidências científicas atualizadas para a definição de políticas públicas de saúde. E outro dado também chamou a atenção dos pesquisadores. 7% das crianças brasileiras de até 5 anos apresentam baixa estatura para a idade. Isso mostra que essas crianças sofreram restrições que prejudicaram o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Esse quadro pode ser decorrente de infecções recorrentes e está relacionado ao baixo consumo de nutrientes saudáveis e muito provavelmente associado à insegurança alimentar. Chegou a sexta-feira e olha de uma dica muito legal. O filme Renascente, que foi realizado pelo projeto Rampart e Museu Paisagem e produzido pela House Cultura, está disponível no Instagram e já tem mais de 80 mil visualizações desde o seu lançamento em janeiro. Gravado na Nascente do Rio Potengi, lá na cidade de Serra Alcorá, a obra exalta a paisagem e tudo e todos que pertencem a ela. A bailarina Ana Cláudia Viana, que estrela o curta-metragem, fala um pouquinho sobre o conceito da obra. Na criação de Renascente, três coisas foram muito importantes e muito inspiradoras. A primeira é a própria natureza do lugar, com suas pedras, suas árvores. E aquela nascente, aquele filete de água que nasce ali em Serra Alcorá, atravessa o Rio Grande do Norte, deixa sulcos na terra e deságua aqui no nosso mar. Uma segunda coisa muito importante é poder sentir o amor da guardiã, da Nascente, a Matilde, por aquele lugar. O amor dela e a generosidade com que ela cuida daquele lugar nos inspira. E quem quiser conferir a obra completa, que tem pouco mais de oito minutos, é só ir ao Instagram do Complexo Cultural da Rampa, o arroba rampa.cultura. O filme tem direção de Gustavo Vanderlei, performance da bailarina Ana Cláudia Viana e direção de fotografia, captação e edição de André Rosa, além da trilha sonora original de Dan Cunha. E o nosso coletim de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima e um excelente final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.